O Espírito de Amor Corações ou línguas de fogo Vem Espírito de Amor Recriar o que o mundo destruiu Reavivar em nós o primeiro amor Como em pentecostes Vem viver em nós Nos unindo à criação A Deus clamaremos Enviar Teu Santo Espírito, Senhor E renovar a face da terra Vem enviar Teu Santo Espírito, Senhor E renovar a face da terra Em Espírito de Amor Recriar o que o mundo destruiu Reavivar em nós o primeiro amor Como em pentecostes Vem viver em nós Nos unindo à criação A Deus clamaremos Vem viver em nós o primeiro amor 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 Vem viver em nós o primeiro amor